Oi pessoal, tudo bom? Saindo de mais outro pedágio Eita Só de que o pedágio é 1,50 Se não, tá ralascado Dá um like quem gostar dos videozinhos aí Comenta, se inscreve no canal É nóis Primeira vez pegando aqui a estrada cabandite Não tinha Pego ainda Muito bom Você sente a moto andando de verdade Olha aí, Campos do Jordão São o Campos do Jordão São os três dos Campos 41km Tá bom A gente tá indo de boa ainda Só dando uma aceleradinha de vez em quando Só dando uma aceleradinha pra ver onde a moto vai Olha que retorno da hora Mas sempre tem um radarzinho do lado pra saber E tem os caras aí que falam Mano, eu tenho vontade de andar aqui pra você, Rodrigo Só que mano Eu tenho 250, porra Não dá pra acompanhar com você Mano, aí os caras estão de 250, 300 Mano, grupo, quando tá em grupo, não tem esse negócio de deixar ninguém pra trás Mano, que anda igual gente, porra Dá uma escadinha para, dá uma escadinha espera, entendeu Não custa nada Eita porra Mano, essa moto não gosta de giro baixo, mano Só daqui ó, parece que ela fica falhando Ela quer andar Toda moto grande, né mano Mano, quando ela tá em marcha, tipo a primeira, segunda Primeira, segunda Acho que até a terceira, mano O bagulho é muito forte, mano Mano, adoro essas paisagens assim ó Natural, faz Aí o dinheiro não tá tão longe não Só 300km Eita porra, Sushi Que nem eu até ia cortar giro Aí já andei 87km Eita Eita Ah, isso é doido, meu irmão Superman, Superman Olha lá Que eu tô cantando a música do Spiderman com a versão Superman, é da hora, né Só foda Ah, que da hora Bicho, cai em meia hora Bicho, 4.1 ali Será que bebe? E carregando ali mesmo, pessoal Esqueça o nome de carrega aí, mano Fala, né summarize Fala кой Fala 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 10,00 50,00 Agora que a gente tirou um rachinho a porra A gente tirou um rachinho a porra Agora que a gente tirou um rachinho a porra A gente tirou um rachinho a porra A gente tirou um rachinho a porra Isso é brincadeira de gente da hora Eita porra Tchau pessoal Mas pera o povo carai Aí eu fico falando com os caras peras 250 e os caras agora ficando igual doido E aí Não, espero as caras agora Espera 250, espera Espera os caras porra Tem que esperar É, então espera Ai cara, o túnel é da hora Mas tem que esperar os caras Ah, tá gravando Marei, se turno tope Falou ele que não pode buzinar Falou ele que não pode buzinar Não falou que não pode cortar giro, né Falou ele que não pode buzinar Cortar giro, ninguém falou A placa Chegou os caras? Aí, colaram Cala a plaquinha ali que não pode buzinar Não pode buzinar Eu sou É igual da infração Olha a faixa de busão aqui no túnel também Eita caralho Isso é louco, mano O som dentro do túnel é magnífico Maravilhoso Olha que dora Ih, tá tudo seco ali, ó Ou não Sei lá Sei lá, pessoal Vou te ver essa parte aqui, viu Vou te ver essa parte aqui Quem tá gostando aí das loucuras Das rachinhas e fãs Dá um like aí E espero ter mais vídeo Vê o próximo aí É nóis Dá um like aí Falou, fui!